Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com mais um vídeo das melhores ofertas, os melhores produtos, as melhores lojas. No vídeo de hoje, você confere uma seleção especial Magazine Luiza, ofertas do dia. Lembrando que neste mês de novembro acontece a Black Friday. A Black Friday 2020 tem data marcada 27 de novembro e a gente está de plantão para trazer para você sempre as melhores ofertas. Muito obrigada aos inscritos pelo voto de confiança. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente tem vídeo todos os dias, a qualquer momento, sempre a melhor seleção de produtos para você. Lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para não ficar de fora. Esse é o seu canal Sofia TV. Cozinha Compacta Itatiaia, açaí com balcão, sete portas, duas gavetas, R$ 617,49 à vista ou R$ 649,99 em 10 de 65. Fogão 4 Bocas, Breast Temp, Clean e Nox, acendimento automático de R$ 2.143,90 por R$ 1.097,91 à vista ou R$ 1.219,90 em 10 de R$ 121,99. Fogão de piso 4 Bocas, a gás, Brast Temp e Clean, acendimento automático bivolt de R$ 1.299,00 por R$ 816,50 à vista ou R$ 859,00 em 12 de R$ 71,58. Batedeira Planetária, molde ao inox, com 12 velocidades, de R$ 449,90 por R$ 329,00 em 7 de 47,00 sem juros. Batedeira Planetária Filco Turbo, 12 velocidades, PHP 500, de R$ 399,90 por R$ 284,91 à vista ou R$ 299,90 em 6 de R$ 49,98. Batedeira Planetária, Arno Daily, 8 velocidades, de R$ 469,99 por R$ 294,41 à vista ou R$ 309,90 em 6 de R$ 51,65. Batedeira Planetária Filco, PHP 500 Turbo, 12 velocidades, de R$ 409,90 por R$ 360,91 à vista ou R$ 379,90 em 8 de R$ 47,49. Batedeira Planetária, Colomarque, 4,2 litros, 8 velocidades, tigela inox, de R$ 699,00 por R$ 479,00 ou em 10 vezes de R$ 47,90. Cafeteira Expresso, 3 Corações, de Cápsula, 15 bar, 1 xícara, de R$ 529,00 por R$ 339,90 em 7 de R$ 48,56. Pesquisas de preços, achados, novidades e a sua sugestão de produto. Deixe o nome da sua cidade para a gente saber de onde você está nos assistindo. Cafeteira 3 Corações, R$ 319,90. Outra Cafeteira 3 Corações, Pop Plus, de R$ 329,90 por R$ 259,90 em 8 vezes de R$ 32,49. Aqui você encontra vários achados de utilidades domésticas. Cafeteira Italiana, Alumínio, Expresso, 9 cafés, de R$ 99,99 por R$ 69,99 em 2 vezes de R$ 35,00. Para você que pediu, lava-louças nos comentários, nas mensagens. Lava-louças Philco, 8 serviços, de R$ 1.988,00 por R$ 1.699,00 a vista, ou R$ 1.887,78 em 2 vezes de R$ 157,32. Mais outra opção para você, lava-louças Eletrolux, 8 serviços e Nots, de R$ 3.123,75 por R$ 2.499,00 em 12 de R$ 208,25. Sanduicheira Grill Britânia Sand Chrome, antiaderente, de R$ 159,90 por R$ 119,90 em 2 vezes de R$ 59,95. Outra sanduicheira, dessa vez, molde ao Master Press, e Nots, antiaderente, de R$ 179,90 por R$ 139,90 em 4 de R$ 34,98. Grill e sanduicheira sempre 2 em 1, com capacidade para 2 fatias, R$ 135,45 em 4 vezes de R$ 33,86. Sanduicheira e Grill, multiuso, Remington Beach, 2 em 1, premium, de R$ 287,90 por R$ 169,90 em 4 de R$ 42,48. Panela elétrica de arroz Britânia, PADS Prime, 10 xícaras, de R$ 189,90 por R$ 142,41 à vista, ou R$ 149,90 em 3 de R$ 49,97. Panela de pressão elétrica Philco Digital, 6 litros, controle de temperatura, por R$ 427,41 à vista, ou R$ 449,90 em 9 de R$ 49,99. Panela de arroz elétrica Britânia, 10 xícaras, de R$ 189,90 por R$ 132,91 à vista, ou R$ 139,90 em 3 de R$ 46,63. Mais achadinhos de utilidades domésticas, Magazine Luiza, Grill, panela elétrica Cadence, cerâmica multifuncional, gratina e aquece, grelha e aça, de R$ 299,90 por R$ 229,90 em 7 de R$ 32,84. Panela elétrica de arroz Panela elétrica Philco Redstone, 4 litros, de R$ 339,90 por R$ 275,41 à vista, ou R$ 289,90 em 6 de R$ 48,32. Aproveite e deixe a sua sugestão de produto para os próximos vídeos e o nosso vídeo continua. Achadinhos de panelas Magazine Luiza, conjunto de frigideiras antiaderentes Brinox, 2 peças, de R$ 109,90 por R$ 54,90. Conjunto de panelas 5 peças Brinox, por R$ 165,51 em 5 de R$ 33,10. Conjunto de panelas Brinox, antiaderentes, 3 peças, de R$ 119,90 por R$ 99,90 em 2x de R$ 49,95. E ainda nesse vídeo você confere as ofertas de eletrodomésticos Magazine Luiza e móveis. Conjunto de caçarola antiaderente, 3 peças Brinox, R$ 168,16 à vista, ou R$ 186,84 em 5 de R$ 37,37. Conjunto de panelas 7 peças Brinox Garlic, de R$ 199,00 por R$ 179,00 em 5 de R$ 35,80. Mais utilidades domésticas para você, eletroportáteis Magazine Luiza, liquidificador Pro Blend Valita, de R$ 219,90 por R$ 175,92. Ferro de passar roupa a vapor e a seco portátil Philips Valita Easy Speed Plus, por R$ 218,41 à vista, ou R$ 229,90 em 5 de R$ 45,98. Depilador Philips com fio lavável B-Volt Philips Valita, de R$ 199,00 por R$ 179,90 em 5x de R$ 35,98. Fritadeira Air Fryer Viva Philips Valita, de R$ 1.250,00 por R$ 999,00 em 3x de R$ 333,00 sem juros. Mixer Daily Philips Valita, de R$ 239,90 por R$ 299,90 em 9x de R$ 33,00 e R$ 32,00. Outra opção para você, esse Mixer Daily Philips Valita Vermelho, de R$ 339,90 por R$ 241,72 em 8x de R$ 30,22. Aspirador de pó e água Eletrolux, por R$ 299,90 em 6x de R$ 49,98. Outra opção para você, aspirador de pó e água Eletrolux, de R$ 549,90 por R$ 322,91 à vista, ou R$ 339,90 em 7x de R$ 48,56. Aspirador de pó e água Black & Decker Portátil, sem fio, de R$ 299,90 por R$ 239,90 em 7x de R$ 34,27. Fritadeira Air Fryer Philco, 3,2 litros, inox, de R$ 599,00 por R$ 449,88 à vista, ou R$ 489,00 em 12x de R$ 40,75. E ainda nesse vídeo, achados de utilidades domésticas, móveis e eletrodomésticos, Magazine Luiza, fritadeira Philco Air Fryer Retro, 3,2 litros, de R$ 599,90 por R$ 499,90. Fritadeira Air Fryer Philco Design, 4,6 litros, inox, de R$ 561,72 por R$ 469,00 em 10x de R$ 46,90. Fritadeira Philco Air Fryer Gourmet, 4 litros, de R$ 500,90 por R$ 470,90 em 12x de R$ 39,24. Panela de pressão elétrica Multicooker Midea, 6 litros, R$ 699,90 em 10x de R$ 69,99. Multiprocessador Philco All-in-One, 2 velocidades, mais pulsar, de R$ 289,90 por R$ 227,91 à vista, ou R$ 239,90 em 5x de R$ 47,98. Escova rotativa Philco Cerâmica, com íons, modeladora, de R$ 299,90 por R$ 208,91 à vista, ou R$ 219,90 em 4x de R$ 54,98. Cicador de cabelo Philco Kit Travel, viagem dobrável, turmaline, íon, com duas velocidades, de R$ 199,90 por R$ 119,90 à vista, ou em 2x de R$ 59,95. E daqui a pouco ainda, nesse vídeo, você confere ofertas de mesa de jantar e sofá Magazine Luiza, lava e seca LG, 11kg, de R$ 4.283,46 por R$ 3.689,10 à vista, ou R$ 4.099, em 12x de R$ 341,58. Lava e seca 11kg, Samsung R$ 3.169,00 ou em 12x de R$ 264,08 sem juros. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. É de graça, lavadora LG, 11kg, de R$ 3.873,75 por R$ 3.099, em 12x de R$ 258,25. Sofá retrátil e reclinável, 3 lugares, suede, formata Evolution SMP, de R$ 1.424,99 por R$ 997,49 à vista, ou R$ 1.049,99 em 10x de R$ 105,00 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, 3 lugares, Vaspe, em Vieira Móveis, de R$ 1.791,99 por R$ 1.092,49 à vista, ou R$ 1.149,99 em 10x de R$ 115,00. Sofá retrátil e reclinável, 3 lugares, suede, viarte, Lourenço, Vieira Móveis, de R$ 1.509,90 por R$ 1.139,91 à vista, ou R$ 1.199,90 em 10x de R$ 119,99 sem juros. Mais promoção de imóveis, Magazine Luiza, sofá retrátil e reclinável, 3 lugares, suede, grátis e alinoforte, de R$ 1.580,00 por R$ 1.177,91 à vista, ou R$ 1.239,90 em 10x de R$ 123,99 sem juros. Sofá 3 lugares, retrátil e reclinável, suede, marrom, 180 centímetros, Móveli, de R$ 1.299,99 por R$ 665,99 em 12x de R$ 55,50. As melhores ofertas você encontra no seu canal Sofia TV. Sofá 5 lugares, 260 centímetros, retrátil e reclinável, só sofá de R$ 2.647,00 por R$ 1.797,00 em 12x de R$ 149,75. Conjunto sala de jantar, mesa com 6 cadeiras, Milano, polo e memóveis, de R$ 999,00 por R$ 629,10 à vista, ou R$ 699,00 em 12x de R$ 58,25. E não saia daí, tem muito mais, conjunto de mesa em promoção, Magazine Luiza, pra você. Conjunto sala de jantar, Fidelitar, Miami, com 6 cadeiras, Cozinhas Fidelitar, de R$ 869,00 por R$ 747,50, em 12x de R$ 62,29,00. E pra você que pediu mesa, 6 cadeiras, aqui nos comentários, conjunto de mesa, 6 cadeiras, Bruna. De R$ 969,99 por R$ 859,99, em 12x de R$ 71,67. Mais outra opção pra você, conjunto sala de jantar, Madeza, Analu, mesa, tampo de madeira, com 6 cadeiras, de R$ 869,99 por R$ 731,49 à vista, ou R$ 769,99 em 12x de R$ 64,17. E ainda não acabou, tem mais outra opção pra você, conjunto sala de jantar, Madeza, Jaine, mesa, tampo de madeira, com 6 cadeiras, de R$ 949,90 por R$ 849,90, em 12x de R$ 70,83. Você também pode participar dos nossos vídeos, através da sua sugestão nos comentários, participe. Conjunto sala de jantar, Amanda, Madeza, mesa, tampo de madeira, com 6 cadeiras, de R$ 929,99 por R$ 788,49 à vista, ou em 12x de R$ 69,17, total de R$ 829,99. Balcão 3 portas, 2 gavetas, com tampo, Lúcia e Itatiaia, de R$ 584,90 por R$ 449,90, em 10x de R$ 44,99. Balcão e Itatiaia, Tarsila, aço, de R$ 716,91 por R$ 58,91, ou em 10x de R$ 58,79. Balcão com tampo e Itatiaia, 3 portas, uma gaveta, aço, rose de R$ 499,00 por R$ 351,49 à vista, ou R$ 369,99, em 6x de R$ 61,67. Outra opção de balcão para você, balcão com tampo e Itatiaia, 3 portas, 2 gavetas, dandara, de R$ 699,99 por R$ 398,99 à vista, ou R$ 419,99 em 7x de R$ 60,00. Cozinha Compacta Itatiaia, de Andara, 6 portas e uma gaveta, balcão não acompanha o produto, de R$ 1.184,22 por R$ 854,99 à vista, ou R$ 899,99 em 10x de R$ 90,00. Bife Aparador para a sala de jantar, uma desa, 3 portas e uma gaveta, de R$ 859,99 por R$ 759,99, em 12x de R$ 63,33. Conjunto Sala de Jantar Redonda, Aura, com tampo de vidro, 4 cadeiras, tronco ripado, DJ Móveis, R$ 1.263,78, em 5x de R$ 252,76. Cozinha Compacta Madeja Smart, com balcão, 6 portas e 2 gavetas, 100% MDF, de R$ 864,90 por R$ 560,41 à vista, ou R$ 589,90 em 10x de R$ 58,99. Cozinha Completa, 100% MDF Madeja Smart, modulada, com balcão e tampo, de R$ 1.579,99 por R$ 1.479,99, em 12x de R$ 123,33. Cozinha Compacta Madeja Smart, com balcão, 9 portas e 2 gavetas, 100% MDF, de R$ 1.179,99 por R$ 1.025,99 à vista, ou R$ 1.079,99 em 12x de R$ 90,00. Refrigerador Continental Duplex Frost Free, 370 litros, R$ 2.526,05 à vista, ou R$ 2.659,00 em 12x de R$ 221,58, sem juros. Lavadora de Roupas Eletrolux, 10,5 kg, de R$ 1.660,51 por R$ 1.430,10 à vista, ou R$ 1.589,00 em 12x de R$ 132,42, sem juros. Lavadora de Roupas Eletrolux, 11 kg, de R$ 1.950,78 por R$ 1.484,91 à vista, com extra 10% de desconto, ou R$ 1.649,90 em 12x de R$ 137,49. Lavadora de Roupas Eletrolux, 13 kg, automática, de R$ 1.799,00 por R$ 1.420,25 à vista, ou R$ 1.495,00 em 12x de R$ 124,58, sem juros. Lavadora de Roupas Eletrolux, Essential Care, 15 kg, 12 programas de lavagem, de R$ 3.519,90 por R$ 1.899,00, em 10x de R$ 189,90. Lavadora de Roupas Eletrolux, 16 kg, dispenser multibox, de R$ 2.599,90 por R$ 2.19,90, em 10x de R$ 219,90. E você conferiu no vídeo de hoje, ofertas do dia, promoção Magazine Luiza. Lembrando que no dia 27 de novembro, acontece a Black Friday 2020. Essa é a data oficial da Black Friday 2020. E a gente tem um encontro marcado com você, mas estamos de plantão, sempre trazendo as melhores ofertas para você. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei, compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo e conferir um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Obrigada, até a próxima!